Segundo informações da Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira, uma denúncia anônima deu conta de que um entregador de lanche estaria transportando droga. Uma equipe da Polícia Militar realizou os levantamentos e monitoramento para conseguir abordar o suspeito. Durante o patrulhamento, os militares visualizaram o suspeito acessar a Avenida Sidoniotone. O motociclista foi abordado nas proximidades da Agência do Banco do Brasil, entrada do bairro Bela Vista. Durante as buscas, os policiais encontraram dois pinos de uma substância semelhante à cocaína. O autor ressaltou que um entorpecente seria entregue para outra pessoa. O rapaz de 19 anos foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil. A moto em que ele estava foi apreendida e removida ao pátio conveniado. A Polícia Militar não divulgou mais informações acerca do caso.